E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome continua sendo Alisson Barbos, aqui ainda dentro do Psicologia Nova. Espero que vocês tenham entendido a metodologia que nós utilizamos na aula passada, falando de princípios, diretrizes e objetivos presentes na Lei Orgânica da Assistência Social. E agora vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar com o Sistema Único da Assistência Social. É um sistema bem interessante. Por que, professor? Por que ele é interessante? Porque ele cai na sua prova. Perfeito? Então, a partir do 6º, nós vamos falar. A partir do artigo 6º da Lei Orgânica da Assistência Social, nós vamos versar sobre o Sistema Único da Assistência Social. Olha só. Artigo 6º. Está escrito assim, no seu PDF. A gestão das ações na área da assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo. Professor, isso aqui é diretriz, isso aqui é princípio, isso aqui é o quê? Não é nada. É só caracterizando, viu? Decentralizado e participativo. Eu posso dizer que a participação mediante entidades representativas é um princípio. Nós vimos isso agora há pouco. Aliás, é uma das diretrizes, junto com a minha prima. Eu falo para vocês não errarem, eu acabei confundindo aqui. Olha só. É uma das diretrizes. Perfeito? Decentralização, participação e primazia. Mas, se falar que é um dos princípios do SUAS, vai estar errado. Cuidado. Se falar que é uma das diretrizes do SUAS, vai estar errado. Por quê? Porque aqui nós temos a caracterização do SUAS. É da Assistência Social, mas não do SUAS. Ah, professor, mas o SUAS faz parte da Assistência Social, então está regido por aquela diretriz da participação mediante entidades representativas. Faz sentido, não faz? Faz. Não faz para a banca. Se não está escrito desse jeito, não está correto. Perfeito? Então, denominado SUAS, que tem os seguintes objetivos. Começou, então, a brincadeira. Vamos falar dos objetivos do SUAS. Não é mais objetivos da Assistência Social. Objetivo do SUAS. Item 1. 1. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. Integrar a rede pública e privada, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Olha aqui. Programas, projetos e benefícios. Serviços, programas, projetos e benefícios. Na forma do artigo 6º. Item C. Vamos ver. E aí, guardem isso. O SUAS é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos pela rede pública e privada. Item 3. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Inciso 4. Definir os níveis de gestão respeitados às diversidades regionais e municipais. Inciso 5. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente. Permanente. Está escrito permanente. Aqui não está escrito continuada. Na assistência social. Inciso 6. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. Aqui. Cadê? Onde é que estão os projetos? Onde é que estão os programas? Não está. Aqui eles colocaram só serviços e benefícios. Por quê? Não sei. Eles colocaram dessa forma. Ficaria mais... Mas a banca não quer saber como é que deveria ser. Quer saber como é. Inciso 7. Afiançar a vigilância sócio-assistencial e a garantia de direitos. Guarde. Utilize o método do Padre Marcelo Rossi. Muita gente já conhece. Já deve ter visto isso em outras aulas minhas. Vai pegando o terço e vai rezando. Ave Maria cheia de graça. Quais são os objetivos do Sistema Único da Assistência Social? Artigo 6. Tem 7 aqui. Vai repetindo, repetindo até aquela coisa virar uma reza mesmo. Perfeito? Isso aqui é concurso. Não fiquem chateados achando. Ah, pô, eu queria aprender. Não. Você vai ter tempo de aprender. Eu garanto a você. Depois do concurso. Enquanto isso não acontece, segue o que eu estou falando aqui. Quais são os objetivos do SUAS? Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e com base de organização ou território. Repete um pouco lá da assistência social, é verdade. Mas aqui vamos orientar sempre o estudo para o SUAS. Quem são os integrantes do Sistema Único da Assistência Social? O SUAS é integrado pelos entes federativos, todos, pelos respectivos conselhos da assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. Perfeito? Temos os entes federativos, conselhos da assistência social e entidades e organizações privadas sem fins lucrativos. privadas sem fins lucrativos, nós vimos antes quais são os três tipos. Qual que é a instância coordenadora da Política Nacional da Assistência Social? É o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Perfeito? Professor, mas e se mudar de nome e tal? Gente, é como está na lei. Não mudou a lei, não vai ser cobrado de forma diferenciada. Ok? Bora lá. Quais são os tipos de proteção social? E isso está no PDF de vocês. Quais são os tipos de proteção social? Nós vamos entender que existem, de fato, dois tipos de proteção. Temos a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social especial, como nós já sabemos, é dividida em média complexidade e alta complexidade. Mas primeiro vamos ver o que cai copiado e colado na sua prova. Proteção social básica. É o conjunto de serviços, programas, projetos, benefícios. Opa! Isso aqui é o SUAS. É verdade, a proteção social básica existe dentro do arranjo do SUAS. É o conjunto de serviços, programas, projetos, benefícios e assistência social que visa a prevenir. Vou grifar prevenir. Porque é bonito? Não! Porque essa é a distinção entre a proteção social básica e a especial. Na proteção social básica, eu previno situações de vulnerabilidade e risco social. Na proteção social especial, eu vou proteger algo, uma situação ou uma pessoa, uma família, que já foi vítima de alguma coisa. Perfeito? Prevenção. Estou atuando antes do problema ser instalado. Na proteção social especial, eu vou atuar após a instalação desse problema. Então, prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento, de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Olha como ficou bonito! Legal isso, né? Proteção social especial é o conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa e direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Vamos ser bem chatos agora, olha só. Na proteção social básica, eu tenho um conjunto de serviços, na proteção social especial também tenho. Eu tenho programas na proteção social básica, na proteção social especial também e tenho projetos na proteção social especial também. Mas eu tenho na proteção social básica benefícios, eu não tenho isso na proteção social especial. Professor, uma pessoa que faz uso da proteção social especial desde receber uma Bolsa Família, por exemplo, não. Obviamente que não. Mas é como está escrito, evite interpretação. Apareceu, de acordo com a lei orgânica da assistente social de 1993, a proteção social básica. Aí escreve tudo isso aqui, do jeito que está, e coloca benefício. Está errado, está repreendido. Isso é maldade da banca. Perfeito? Vamos entender o seguinte, eu estou passando para vocês as regras do jogo. Se ele é justo ou não, nós vamos decidir isso depois da sua aprovação. Temos um acordo? Parágrafo único. A vigilância socioassistencial. Lembra? Falou em vigilância, pensou em território. Olha só. É um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Perfeito? Falou em vigilância, falou em território. Bora lá. Estou esquematizando para a lei se tornar palatável para todo mundo. Vamos diferenciar o CRAS e o CREAS. O CRAS trabalha na proteção social básica. Vou deixar isso claro aqui. Proteção social básica. Está certo? Proteção social básica. E o CREAS? Proteção social especial de média complexidade. Não deu para escrever o restante. O CRAS é uma unidade pública municipal de base territorial. Perfeito? Quem que institui o CRAS? É o município. E o CREAS? O município ou o Estado? O Estado vai poder fazer isso. É a diferença. A primeira grande diferença. Vamos voltar para o CRAS. De base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. Até porque tem um caráter preventivo. Destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência. E a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica. As famílias. Perfeito? O CREAS é uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional. Então, além do município, eu posso ter a instituição por um Estado ou por uma região. Destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social. Por violação de direitos. Olha só. Temos a violação. Se a violação não ocorreu, mando para o CRAS. Já ocorreu, mando para o CREAS. Ou contingência que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. Joia? Vamos lá. Artigo 12. Compete a União. Aí tem competência pra caramba, de gente pra caramba. Vou mostrar alguns macetes daqui a pouquinho que vão ajudar todos nessa prova. Olha só. Compete a União. Responder pela concessão e manutenção dos benefícios e prestação continuada. BPC. Opa. Então, o gerenciamento, professor, é da União. Benefício e prestação continuada vai ter esse gerenciamento da União. Perfeito? Responder pela concessão e manutenção dos benefícios e prestação continuada. O professor achava que o benefício e prestação continuada era uma aposentadoria. O benefício e prestação continuada era uma aposentadoria. Não é. Aposentadoria, até onde o Estado brasileiro está organizado, é um direito do sujeito que trabalhou e tal. Contribui lá pra previdência. Tudo certinho e direitinho. Benefício e prestação continuada, não. Bora imaginar que suba um presidente louco da vida aí que tá querendo cortar custos. Primeira coisa que eles alopam é, bora cortar concurso e tal. É a medida que eles acham que é a mais adequada. Eles podem cortar o benefício e prestação continuada. Ah, mas tem direito adquirido. Não existe direito adquirido. Cuidado com isso. Cuidado com essa informação. O benefício e prestação continuada também não é uma aposentadoria. Não vamos entender o benefício e prestação continuada como sendo uma aposentadoria. Vamos falar bastante sobre ele daqui a pouquinho. Por enquanto, eu quero que você foque nisso. A União vai fazer esse gerenciamento. Professor, mas não é a previdência, mas é pelo INSS que a gente recebe, não é? Veja, apesar de ser operacionalizado pelas agências do INSS, o benefício e prestação continuada sai do bolso do Ministério do Desenvolvimento Social. Perfeito? Se o INSS não pagasse, quem pagaria? Correios. Eu tô falando de instituições que existem em quase todo o município brasileiro. Então, claro, eu não tenho agência do Ministério do Desenvolvimento Social em todo o Brasil. Tem? Tem. Perfeito? Preciso de uma agência mesmo para conversar com o cidadão. O certo, pelo arranjo que nós temos estrutural, é pelo INSS mesmo. Mas não é uma aposentadoria. Item 2. Compete a União cofinanciar por meio da transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional, atender em conjunto com os estados, o DF e os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Guarda isso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tem uma renda financeira para isso. Item 4. Realizar o monitoramento e avaliação da política de assistência social e assessorar a Distrito Federal e municípios para o seu desenvolvimento. Quando que a União tira o besouro do bolso? Para trabalhar com benefício de prestação continuada e nessas situações aqui de ações assistenciais de caráter de emergência. Compete aos estados. Destinar recursos financeiros aos municípios, confinanciar por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, serviços, programas e projetos de assistência social em âmbito regional ou local, atender em conjunto com os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Todo mundo vai se envolver nisso. Deslizou lá no Rio de Janeiro uma, sei lá, mais uma área lá, Teresópolis, por exemplo, já tem data marcada, na verdade, todo mundo abre um pouco do bolso para, nessa situação de emergência, bancar a condição social que já é prevista anualmente, menos para os nossos políticos. Item 4. Estimular e apoiar técnico e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifica uma rede regional de serviços. Realizar o monitoramento e avaliação. Gente, monitoramento e avaliação todo mundo vai fazer. Compete ao DF fazer o que faz o estado e o município. Não tem muita novidade aqui. Compete aos municípios. Pronto. O que geralmente cai? São as competências da União e competências dos municípios. Perfeito? O resto é de fácil dedução. Juro a vocês. Item 1. Compete aos municípios destinar recursos financeiros para o custo de pagamento dos benefícios eventuais. Dig trata o artigo 22. Nós vamos ver daqui a pouco. Benefícios eventuais. Guarde essa expressão. Professor, o que são benefícios eventuais? São benefícios eventuais. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Os municípios fazem isso. E, às vezes, eles instituem até mais benefícios eventuais que a própria legislação pede. Item 2. Efetuar o pagamento dos auxílios de natalidade e funeral. Quem paga isso? Quem paga? É o município. Beleza? Executar os projetos de enfrentamento à pobreza. Projetos de enfrentamento à pobreza. Item que você tem que saber. Projetos de enfrentamento à pobreza. Além de benefícios eventuais. Incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Item 4. Atender as ações assistenciais de caráter de emergência. Prestar os serviços assistenciais do artigo 23. Confidenciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos da assistência social. E realizar o monitoramento. Todo mundo realiza o monitoramento. Beleza? Olha só. Estou tentando trabalhar aqui da maneira mais rápida e esquemática. Para que você só precise assistir esse vídeo uma vez. E eu trago para vocês o seguinte slide. Falando das instâncias deliberativas. Do suas. Do sistema único da assistência social. O que é uma instância deliberativa? É. E aqui eu vou fazer uma brincadeira. Por favor. Não se sintam ofendidos. Estamos numa fase de mimimi muito grande. E isso tira um pouco da graça e da vida. Não é verdade? Vou fazer uma piada. Eu sei. É preconceituosa. Não me processem. Não entrem no fórum por conta disso. Já tirei toda a graça da piada. Não é verdade? É. Mas é para evitar o mimimi que vem depois. Ah. Porque eu luto. Continue lutando. Não tem problema não. Distância. O conselho. O que são os conselhos? Eu sempre falo que isso aqui é como se fosse um casal. Um relacionamento. O conselho é a mulher da relação. Fiscaliza. Manda. Quando eu falo em deliberar, eu falo em aprovar. Em dizer o que vai ser e o que não vai ser. Em aprovar. Então, é a mulher da relação. Fiscaliza. Manda. Aprova. Ok? Acompanha tudo o que está acontecendo. É a mulher da relação. Ok? Vamos ver daqui a pouco as comissões. É o homem da relação. Negocia. Pactua. Vê como é que vai fazer as coisas. Vê se dá certo ou não. Acaba sendo um homem da relação. Beleza? Eu tenho que fazer esses adenos, essa preocupação toda, porque eu sempre dou essa aula, sempre trabalho e sempre tem alguém que dá um grito. Ei, mas que... Tudo bem. Eu já sei o que você vai falar. Eu só fiz isso para você guardar. Pensou em conselho? Pensou naquela pessoa mais importante no relacionamento que manda, delibera, coordena. Sem essa pessoa não tem aprovação de absolutamente nada. Não acontece nada. Ok? Quais são as instâncias deliberativas? Temos os conselhos da assistência social em todos os entes federados. São instâncias permanentes e com composição paritária entre governo e sociedade civil. 50% governo e 50% sociedade civil. Perfeito? Falou em conselho, falou em instância deliberativa. Quais são as instâncias deliberativas do suas? Guarde isso. Eu sei, você vai ficar com raiva porque é de fácil dedução. É, temos o Conselho Nacional de Assistência Social, mais conhecido como CNAS. Temos os conselhos estaduais, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e Conselhos Municipais de Assistência Social. Por que é importante? Ora, para aprovar todas as políticas dentro da área da assistência social, para receber recursos da União ou do Estado, é necessário ter. O que é o Conselho Nacional da Assistência Social? Esse primeiro daqui. É o órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da administração pública federal, responsável pela coordenação da Política Nacional da Assistência Social. Política Nacional da Assistência Social. Certo? O CNAS aprova a Política Nacional da Assistência Social. Vamos lá. O que eu quero que vocês guardem desse slide? Eu sempre vou ter essa divisão. Em qualquer ente da federação, vou ter sempre essa divisão. De um lado, eu vou ter o Conselho. Aprovando. Deliberando. Executando não. Opa, executando não. Aqui que está a grande pegadinha. Quem que vai trabalhar com a execução? Quem que vai fazer a coisa? O órgão do executivo. No caso da União, o Ministério. Ok? Nós tínhamos falado agora há pouco dessa distinção. No caso da União, nós vamos ter o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Deixe-me mudar a cor. MDS. Vamos colocar só o MDS. Ah, mas é um município. Ok. Vou ter uma Secretaria de Ação Social no Estado. Será a mesma coisa. A execução. Enquanto que o Conselho, independente do nível, aprova, delibera, fiscaliza, o órgão executivo vai trabalhar com a execução da coisa. Perfeito? Vamos entrar agora, bem rapidamente, nesse finzinho de aula, no início do benefício de prestação continuada. O que é o benefício de prestação continuada? Vai atender lá ao início da loa, se claro vai, mas é o meio pelo qual eu ofereço uma garantia de um salário mínimo mensal às pessoas que necessitam disso. Perfeito? Quem vai poder receber? Primeira informação. Você vai guardar que o valor do benefício de prestação continuada é de um salário mínimo mensal. Não é uma aposentadoria. Quem vai poder receber? Pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais. Ah, achei que era a partir de 60. Não. 65 anos ou mais, por favor. Não é qualquer idoso, não é qualquer pessoa com deficiência. Só aquelas pessoas que não possuírem meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida pela sua família. Por quê? A família vai ser responsabilizada. A família não dá conta? Ok. O que será que a gente consegue fazer judicialmente para garantir que a família faça isso? Realmente não dá conta. Então, o Estado entra garantindo esse mínimo social de sua subsistência. Lembrando, pessoa com deficiência, até qual idade? Não importa. Está com 30 anos e tem deficiência? No início desse ano, a presidenta da época, a ex-presidenta da época, presidente, melhor falando, conferiu às crianças com microcefalia esse benefício de prestação continuada. Perfeito? Foi uma coisa bastante interessante, bastante digna que ela fez. Então, microcefalia, tem filho com microcefalia, recebe já esse benefício de prestação continuada. Só que, além de não ter essa capacidade de subsistência provida pela família, ter mais de 65 anos, caso seja idoso, ter algum tipo de deficiência, eu ainda tenho um terceiro critério. A família tem que ter uma renda mensal per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Pego toda a renda familiar, tá? Pego toda a renda familiar e aí eu divido pela quantidade de pessoas. Essa renda familiar per capita não pode ser inferior a um quarto de salário mínimo, mas toma cuidado. Vamos imaginar que eu tenho uma família com cinco pessoas, ok? Tenho uma família com cinco pessoas. E aí tem uma criança aqui com microcefalia, beleza? No meu cálculo aqui, eu tenho esse José que ganha um salário mínimo. Ninguém ganha mais nada. Ninguém ganha mais nada, exceto esse cara daqui que é amigo de um deputado. Ele recebe uma bolsa de R$3.600,00 para ficar quietinho lá, porque ajudou como cabo eleitoral na Câmara dos Deputados de Brasília, por exemplo. Esse valor aqui de R$3.600,00 é uma bolsa. Não vai entrar dentro do cálculo da renda familiar, perfeito? Bolsas não entram dentro do cálculo da renda familiar. Essa bolsa daqui não. Combinado? Idoso ou deficiente em instituição de longa permanência. Nós não vamos chamar mais de asilo, vamos chamar desse nome bonitinho, instituição de longa permanência. Pode receber benefício de prestação continuada? Pode sim. Está lá. Perfeito? Pode receber. E a instituição que recebe a instituição ou entidade ou organização que recebe esse idoso pode descontar do seu benefício de prestação continuada um valor para a manutenção da estrutura? Pode também, ok? Idoso ou deficiente em instituição de longa permanência pode receber o benefício. O que é o impedimento de longo prazo? Beleza. Se eu estou trabalhando aqui com a oferta desse benefício de prestação continuada, eu tenho que definir o que é um impedimento de longo prazo. Mas, deixa eu me dar um macete para vocês. Nós já guardamos aqui qual é o percentual, qual é o valor da renda familiar. Um quarto. Guardamos. Em dois anos, toda vez que eu perguntar qualquer prazo para vocês dentro do benefício de prestação continuada, vocês vão falar em dois anos. Sempre, sempre, sempre. Impedimento de longo prazo. É aquele que dura mais de dois anos. Beleza. Periodicidade para revisão do benefício de prestação continuada. A cada dois anos, tem que mostrar que aquela pessoa com deficiência ainda tem algum tipo de impedimento de longo prazo. Perfeito. E que merece continuar recebendo isso. Ah, não tem mais o impedimento de longo prazo. A pessoa com deficiência já se tornou apta para o trabalho. Ok? Ou o idoso arrumou um emprego. Ou a renda da família superou um quarto salário mínimo per capita, desde de receber o benefício de prestação continuada imediatamente. Quando que eu percebo isso? Na revisão do benefício de prestação continuada. Posso levar em consideração os rendimentos de estágio para cálculo do benefício de prestação continuada? Foi o caso que eu falei no slide passado. Aquele cara lá tem uma bolsa da Câmara, por exemplo, uma bolsa de estágio. Não vou. Não vou fazer isso. Lembrando, é o rendimento de estágio que não entra. Quando o usuário deixa de receber o benefício de prestação continuada. Aí está lá escrito o seguinte. Quando morre, eu deixo de ser dependente. Mas, bora imaginar o idoso. Arrumou um emprego, por exemplo. Aumentou a renda da família? É uma outra condição. Aumentou a renda da família, deixa de receber o benefício de prestação continuada. Quando o impedimento de longo prazo, é aquele que dura mais de dois anos, deixa de acontecer. Quem recebe benefício de prestação continuada pode ter outra fonte de renda? Vamos ficar atentos ao que está na lei. Certo, gente? Tem portaria? Tem um bocado de coisa? Tem. Tem a vida real? Tem. Mais do que está na lei? Não. Nenhuma. No entanto, a contratação de pessoa com deficiência como aprendiz, preste atenção, não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitada a dois anos, o recebimento concomitante da remuneração do benefício. Então, no slide passado, nós vimos qual é o tempo de impedimento de longo prazo. Pessoa com deficiência, quando que eu vou considerar que ela de fato é inapta para o trabalho? Inapta para o trabalho mesmo. É a partir de dois anos. Ela já tem direito a receber o benefício de prestação continuada. Qualquer idade. Periodicidade para revisão do BPC? Dois anos. E aqui fala o seguinte. Durante quanto tempo eu posso receber a remuneração como aprendiz e o benefício de prestação continuada? No máximo, por dois anos. Aí eu faço uma pergunta boba para vocês. Idoso pode receber uma bolsa de menor aprendiz? Não, pelos motivos óbvios. Não é verdade? Beleza? Parágrafo 4. O benefício de que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvos da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Professor, mas tem exceção. Perfeito. Mas eu estou na LOAS. Eu não quero que você perca esse foco. Não harmonize aqui com qualquer outra legislação. Combinado? Ah, tem lei municipal que fala... Tudo bem. Tudo bem. Na LOAS é o que está escrito. Eu vou acumular o benefício de prestação continuada com mais algum outro no âmbito da Seguridade Social? Olha, eu estou falando só do âmbito da Seguridade Social, viu? Vou receber duas... Vou receber o BPC e o Bolsa Família ao mesmo tempo? Não vou receber. É o que está no parágrafo 4. Só vou receber o BPC e acumular com alguma outra coisa, caso seja de natureza de assistência médica ou de natureza indenizatória. Perfeito? Galera, é isso. Terminamos essa nossa segunda aula. Temos mais uma terceira. Uma terceira bem rapidinha, é verdade. Falta pouca coisa para nós terminarmos a Lei Orgânica da Assistência Social. Espero que vocês estejam gostando. Estamos versando sobre benefícios de prestação continuada. Dá muita discussão? Dá, mas o que eu quero é a sua aprovação. Então, mantenha sempre o foco na letra seca da lei. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.